Antes de começar o vídeo, rapaziada, eu quero falar o seguinte, eu postei as capas do jogo lá no meu Instagram, é a última foto do meu Instagram, e o Rony2K comentou, sim, o Rony2K, vocês sabem quem é, é um produtor do jogo, e ele comentou lá na minha foto do Instagram, então eu peço pra vocês, vão lá, me sigam no Instagram, deem like no comentário dele, e eu fiz um comentário pedindo tradução e o server lá nesse comentário que ele fez, deixa o like no meu comentário também, e comenta alguma coisa lá pra ele, pede tradução, pede o server, Comenta, mano, faz-se ouvir, porque eu tenho certeza que ele vai ler, vai chegar notificação pra ele, então, vamos fazer uma presença, valeu? Vai lá no Instagram, então, segue com o vídeo. Salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, e olha o que temos aqui, vocês viram, né? NBA 2K22, finalmente com data de lançamento, e temos capas também, preço, temos muita coisa nova já, sobre o novo jogo da 2K, que será lançado no dia 10 de setembro, para todas as plataformas. Algumas coisas boas, outras coisas nem tão boas assim, então fiquem no vídeo, pra vocês verem todas as novidades do novo game da 2K. Bom, primeira coisa mais importante, que eu tenho certeza que você já tá digitando aí nos comentários, Jota, o NBA 2K22 vai ser next-gen no PC? Não, infelizmente não vai ser. Aqui nos perguntas e respostas nesse site que vocês estão vendo, a 2K deixou claro que eles estão focados na nova geração, certo? Então, o novo gameplay, o novo parque que a cidade teremos somente no PSC e no Xbox Series, né? O Series S e o X lá da Microsoft, certo? Então, essa é a primeira pergunta, eu quero responder logo, porque eu tenho certeza que muita gente tá afim de saber. Então, nesse novo game da 2K, no 2K22, nós teremos três versões do jogo. Presta atenção pra você não se perder. Temos a versão standard, que é a versão normal, que é a versão padrão do jogo. Ela vai ser duas versões. Uma versão para a antiga geração, PS4 e Xbox One, e uma outra versão standard para a PS5 e Xbox Series S e X, né? Sim, os jogos não serão iguais. Assim como no Sky 21, os jogos padrão, né? Um jogo padrão, sem nenhum extra, vai ser um para a velha geração e outro para a nova geração. Então, os jogos serão diferentes e os parques também serão diferentes, certo? Bom, essa é a versão standard. Viramos também a versão digital cross-gen, né? Que é a cross-gerações. O que é essa versão, Jota? Essa versão é a mesma coisa que aconteceu no 2K21, só que agora tem um nome e isso tá confundindo um pouco as coisas. Essa versão cross-gen, se você tiver no PS4 e se você comprar essa versão cross-gen, você ganha a versão do PS4 e também a versão do PS5 para quando você for jogar no PS5. Se você tem o PS5 ou um Xbox Series S ou X, qualquer um do Xbox novo que você tem, da nova geração, se você comprar essa versão cross-gen, você ganha a sua versão standard da nova geração, que é a geração que você tá, Xbox ou PS5. E você ganha também a versão do jogo da velha geração, do PS4 e do Xbox Series S. Por que isso é importante? Se você joga no Xbox Series S ou X ou joga no PS5, mas o seu amigo ainda joga lá no PS4 ou no Xbox One, que é da velha geração, Então, pra você jogar com ele, você vai ter que comprar essa versão cross-gen, porque ela não vai ser de graça não, tá? Você não vai comprar e vai ter as duas versões do jogo pra jogar com o teu amigo na geração atual. Não, você vai ter que comprar a cross-gen. Então isso é muito importante pra você perceber que é uma mudança nesse ano, né? Então, e elas tem diferença no preço, né? A versão standard é a mais barata do jogo e a versão cross-gen, que é essa versão aqui, ela é uma versão que vem aos dois jogos, né? Da velha geração e da atual geração e ela é mais cara do que a standard. Sim, infelizmente a 2K fez isso, então você precisa se ligar. Eu, por exemplo, eu jogo com os caras no PS5, né? Tenho alguns amigos meus que tem PS5 e jogam comigo o 2K, que eu tenho PS4. Então, pra eles jogarem comigo ainda, no 2K22, eles vão ter que comprar essa versão cross-gen, senão eles não vão conseguir jogar, né? Porque senão eles vão comprar só a versão do PS5 e não é o mesmo parque, não é o mesmo jogo, então eles não vão me encontrar lá. Então, pra isso acontecer, eles vão ter que comprar essa versão cross-gen. Ah, Jota, é isso, cara. Eu não tenho o que falar, eu espero que vocês tenham entendido essa é a diferença esse ano. E tem também a versão de aniversário, né? De 75 anos da NBA e de 25 anos da WNBA, né? Inclusive, a data, a capa da versão da WNBA é a Candace Park, né? Primeira vez na história do jogo nós temos aí uma mulher na capa da NBA 2K e isso é muito positivo, isso é muito bom. E a versão de 75 anos da NBA é o Karim Abdul-Jabbar, o Dirk Nowitzk e o Kevin Duran, certo? Então, assim, você deve estar me perguntando também, Jota, teremos server? Teremos tradução? Nada disso nós sabemos ainda. O que tem de positivo é que no Twitter da 2K, onde eles revelaram o jogo, ao clicar você entra numa página completamente em português. Se isso significa que a gente vai ter um jogo com legenda, não dá pra saber. Mas é legal que já tá todo em português aqui a página deles, certo? Então, ó, a versão standard, como eu falei, que é essa versão aqui, a versão padrão, é a versão que vai ser diferente do PS4 pro PS5, tá? Cada geração vai ter uma versão standard diferente. Elas vêm com as coisas que vocês já sabem, né? Isso aqui é padrão, né? Vem com 5 mil VC, 5 mil MyPoints, pontos de MyPoints. Vem o pack do MyTeam. Vem boost aqui também de Vectorade. Vem camisa do Luca pro MyPlayer, enfim. E é isso, né? Elas são as mesmas versões. O pacote inclui as mesmas coisas nas duas gerações, né? No PS4 ou no PS5, pra vocês não se perder. Já a versão de aniversário, ela é a versão... É a comedista, né? A versão braba do jogo, que é aquela versão mais cara, que vem todos os extras, né? Então a versão tem 100 mil VC, já vem 100 mil VC no seu plano pra você botar no seu player. Tem 10 mil pontos no MyPoints. Tem Tolkien no MyTeam também. Tem as cartas Safira aí do Karim, do Duran e do Novitski. Tem 22 packs do MyTeam. Tem carta aí do Jordan, tênis do Jordan, né? Pack de treinadores aqui no MyTeam. Tem boost. Boost pra carreira e boost também de Vectorade. Quatro camisas, né? Do atleta da capa e provavelmente do Luca no MyPlayer. Tem mochila também e tem um skate personalizado pro MyPlayer. Então essa é a versão mais cara e daqui a pouco eu vou mostrar o preço, certo? A diferença aqui da standard pra cross-gen, vocês já sabem. Mas a versão de aniversário, ela já vem com a cross-gen. Ou seja, você compra a versão de aniversário, vem a velha geração, a atual geração, e todo esse pacote extra que eu falei aí para o jogo, certo? Mas é claro, ela é a mais cara que tem do jogo. Eu acho que é 500 reais, inclusive. Vou mostrar os preços daqui a pouco. A versão de aniversário aqui da WNBA é uma versão que inclui, ó, 5 mil VC, 5 mil MyPonts também. Aí tem cartas, aí tem camisa também do Luca. Poderia ser da Candace, né? Tio Kay. Não sei por que não botaram da Candace. Enfim, achei estranho. Mas tá aí se você quiser comprar essa versão, certo? Então é isso. Agora eu vou mostrar os preços para vocês do PS4. E eu já sei que é o mesmo preço lá no Xbox. Então é o mesmo preço, rapaziada. Bom, eu estou aqui na tela de venda na PSN. E vocês já sabem, ó, essa é a versão do PS5. Ela tá custando 350. Vou mostrar aqui, ó. Essa é a versão do PS5. Tá vendo? A versão do PS4 custa 300 reais, 299. Com tudo aquilo que eu já falei para vocês. Ela é a versão standard, né? E é uma versão do PS4. Ela vai ser diferente do PS5. Por isso que ela tem dois preços diferentes, né? Aqui em cima, a versão do PS5, 350 reais. E lembrando, como eu falei no vídeo. Se você comprar essa versão do PS5 para o seu PS5, você não joga com quem está no PS4, né? Para isso, você tem que comprar essa versão do meio aqui, ó. Que custa 400 reais, mas você ganha duas versões do jogo, né? Uma para o PS4 e uma versão para o console da nova geração onde você estivesse. Vai no Xbox, vai ser do Series S ou X. E no caso aqui, do PS5. Então você ganha o 2K, ganha, né? Entre aspas, né? O 2K 22 no PS5. E também ganha a versão do PS4 para jogar com o seu amigo que ainda está no PS4. E aqui a versão mais cara do jogo, que é a versão de aniversário. Ela custa 500 reais, meu Deus do céu. Ela inclui as duas versões, né? A versão do PS4 e a versão do PS5. E todo aquele bônus que eu falei lá, né? 100.000 VC e tudo aquilo que vem, né? 100.000 VC, skate, mochila, camisas do Luca, enfim, tênis. Tudo aquilo que vocês já sabem. Então, rapaziada, esse então é o 2K 22. O primeiro vídeo do 2K 22 no canal, primeiras informações. E a partir de agora, teremos a playlist do 2K 22 para você acompanhar, certo? Esse é o primeiro vídeo. E eu vou criar já a playlist, vai estar na descrição para você. Sempre que quiser dar uma olhada para ver se tem novidades do jogo, vai estar nessa playlist. Então, o jogo vai ser lançado no dia 10 de setembro. Eu vou fazer live no dia 9 de setembro, a partir da noite ali. E vou pegar o lançamento do jogo, a gente vai jogar a madrugada inteira. E vai ter vídeo no canal, é óbvio, desse meu primeiro contato com o 2K 22. Mas se você quiser acompanhar ao vivo, segue lá na Twitch, JPSTV, o link está na descrição. E também segue no Instagram para você perceber, para você não perder nada que está rolando. E tem muita coisa boa rolando fora do canal. Então, segue lá para você não perder. Valeu, rapaziada, é isso. Lembrando, três edições do jogo. Você tem que comprar a Close Game para você jogar com o teu amigo que está no PS4 ainda, se você tiver o PS5 ou no Xbox, né? E também, infelizmente, não teremos a Next Gen no PC. A versão Steam vai ser a mesma versão do PS4 e do Xbox One, né? Então, o parque antigo e o gameplay antigo. O PC não vai ganhar a nova geração. Infelizmente, rapaziada. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de fazer aquela avaliação. Deixe seu like. Manda para o teu parceiro lá que está esperando já novidades do jogo. Vamos ver o que que rola, se vem tradução. Eu acho que existe um mundo que vê a tradução. Não está descartado. Eu ainda estou com esperanças. Vamos ver como é que vem. Beleza, rapaziada? Então é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri